O governador Veladares, um homem foi preso depois de roubar um carro. A vítima foi atrás do criminoso, né? Segundo o registro policial, o homem de 44 anos, ele possui diversas passagens pela polícia. Polícia por crimes contra o patrimônio. Mas, gente, que trem esquisito, hein? Deixa eu chamar o Miguel, que ele vai contar. Ué, Miguel, esse foi o furto tentado, né? Que o proprietário foi atrás, né? Exatamente, Nico. De acordo com a polícia militar, este caso ocorreu no bairro Cidade Nova, nessa terça-feira. Consta no boletim de ocorrência que algumas pessoas viram o homem em atitude suspeita em frente a uma residência que não havia ninguém dentro dela no momento. Essas testemunhas ainda contaram que este homem é conhecido na localidade por cometer crimes contra o patrimônio. Os moradores ligaram para o dono da casa, que minutos depois compareceu ao local. O proprietário flagrou o homem forçando a fechadura do portão, utilizando a chave mixa. Ao vir o dono do imóvel, o suspeito fugiu em uma motocicleta. Mas a vítima pegou o veículo dele, que é um carro, perseguiu o suspeito e conseguiu fechá-lo em uma rua. Por causa disso, o homem acabou perdendo o controle da moto e caiu. Ele foi detido pela vítima e por alguns moradores até a chegada da polícia militar. Os militares fizeram as buscas e encontraram a chave mixa e R$ 525,00 em dinheiro. Por causa da queda, o homem sofreu algumas escoriações e foi encaminhado para o hospital, onde recebeu atendimento médico. Em seguida, foi levado para a delegacia, onde foram adotadas todas as providências necessárias. O homem possui passagens por crimes. Eu volto com você. Obrigado, Miguel. É corriqueiro a gente falar isso aqui, né, Geraldo? Deixa a imagem aí. Fala, o homem possui passagens. Significa o que para você de casa estar acompanhando o balão geral? Essa pessoa já foi fechada, né? A polícia diz assim, né? Já teve, no mínimo, respondendo por alguma capitulação, algum crime. Nesse caso aí, já tem passagens pela mesma prática, né? Aí foi um furto tentado. Mas, não só foi consumado por causa da ação do dono do patrimônio, que a gente sempre escuta a polícia falar para não reagir, né? O tempo todo, essa orientação de quem entende de segurança pública. A gente também reforça isso. Mas a população está tão saturada, né? Está tão... Ah, isso é vexatório. A gente se sente humilhado, a pessoa usurpando o patrimônio da gente, tomando aquilo que a gente paga. Costuma a gente comprar o trem para pagar em 50 vezes, né? A pessoa chega e leva o trem sim. É igual contou aí no dia desse, o rapaz comprar uma moto por 150 reais. Ah, eu, hein?